Pra trás no Fagner, o Fagner tentou virar, mas errou, né? Errou, atravessado, ele bola deu de graça ali pro Dudu, Palmeiras tenta arrancar, Palmeiras tenta aproveitar a marcação do Corinthians que não tá postada, Wesley recebeu, passou o Piqueires, boa bola pra ele, chegou no fundo, olha o desvio!